Então, aqui estou na Austrália, na casa do Irish. Hey, man, say hello to my mom. Hello, your mom. No, it's not mom. Say, hola, dona, judith, e senhor, rubens. Bens, bens. Muito bem. E aqui é o banheiro. E aqui... Está sem foco. Ah, agora sim. A sala. Mãe, ele vai para o Brasil. If you want, you can stay in my house in Brazil, em São Paulo. E aqui, a mesa. E o meu cunhado, dona. Say, hola, to my mom. Hello, to my mom. And to my sister, Camila. Hello. And to my father. Hello. Hello all. This is my brother-in-law. And now... Oh, e agora... Português. Essa casa do apartamento em St. Kilda. E lá longe... É a praia. Muito lindo. E essas daqui são as casinhas que ficam ao redor. Uns carrinhos australianos. E a rua... Ali tem o Poço Shell. Bye, bye. Bye, bye.